Abertura A formosa mata a paz com o seu trinar E dizem tocando o que leva a voar Em asas e as cordas dão todo e qualquer gingão Melva da sua canção Canta por mim, viva da rua, não és de ninguém Só ris negando a quem se quer bem Canta por mim também Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Dia, a noite cai severamente, sai guitarra na mão Água e mel na voz seguramente vai pelas pedras do chão A formosa mata a paz com o seu trinar E dizem tocando o que leva a voar Em asas e as cordas dão todo e qualquer gingão Melva da sua canção Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Canta por mim, viva da rua, não és de ninguém Só ris negando a quem se quer bem Canta por mim também Canta por mim, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Catarina Pereira Olá Catarina, muito bom dia Olá, como estás? Estou bem, obrigada E eleita a favorita do público no Festival 2010 Festival é canção É verdade Contenta obviamente com este título Também com o título de melhor canção pop dance Exatamente E que mais? Há mais prémios E a melhor artista feminina, não é? Exatamente Ora, tu quando te aventuraste ao Festival da Canção Foste apenas por mais uma aventura na tua vida Exatamente Mais uma tentativa, sim Daí a atingir este nível? Eu fiquei bastante contente porque realmente foi uma proposta Que o Carlos Coelho, que foi o autor da música, me propôs Que me fez a proposta E eu adorei logo porque percebi o que é que podia fazer com a atuação Com dança E fiquei bastante contente com o resultado Para mim foi o prémio Foi o público ter votado em nós Ainda bem, não é? Ainda bem Quando o público percebe a nossa intenção Completamente Próximos passos a dar na carreira Depois da participação no Festival da Canção Agora, eu acabei por exemplo agora o musical de Filipe La Féria Gaiola das Loucas No Politiama Vamos agora para o Algarve Portimão em Agosto E estou a preparar, à parte, o meu CD A solo E quando é que sai o teu CD? Estamos a preparar, com calma Dentro deste estilo, pop, dance? Pop Pop, sim Não tanto dance, mas... Mais pop E sai no final do ano? Sai em setembro? Vai sair, não é? Sairá em breve Sairá em breve Catarina, tu vais cantar um segundo tema, chama-se... Acredita em mim Eu acredito, fica descançada Acreditamos, Catarina Obrigada, até já Olha nos meus olhos e diz-me o que vês Eu espelho da alma sem que esmã empurguês Vê tudo que eu tenho para te dar Nada a esconder Quando se ama alguém É a alma nua de quem quer bem Sou assim por ti E nunca vou mudar Porque tudo passa e o tempo corre sem parar O que importa é ter algo em que acreditar Acredita em mim Se eu disser que é assim Acredita em mim Como quem crê numa oração Ou tem fé numa religião Como eu acredito em ti Como eu acredito em ti Acredita, acredita em mim Não há ninguém como tu e eu Não há ninguém como tu e eu Somos um para o outro Que o sol é para o céu E ninguém nos pode separar Porque tudo passa e o tempo corre sem parar O que importa é ter algo em que acreditar Acredita em mim Se eu disser que é assim Acredita em mim Como quem crê numa oração Ou tem fé numa religião Como eu acredito em mim Acredita, acredita em mim Porque tudo passa, tempo cola Sem parar O que importa é ter algo em que acreditar Acredita em mim Se eu disser que é assim Acredita em mim Sou quem crê numa oração Ou tem fé numa religião Como eu acredito em ti Acredita, acredita em mim Acredita em mim Qual é o jogador da seleção mais bonito? Se não arrancas numa resposta Vamos lá Porque não posso escolher só um Acho que é esse o problema Então apontem Na volta há algum daqueles que eu não tenho É justamente Não tens É justamente Pode ser este Não tens Ok, então se não tenho Vou para intervalo a ver se arranjo Liga, liga Até já, muito obrigado Até já Obrigada 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 Fim